Ai! Você arranhou a roda toda aqui! Que roda, meu? Arranhou aqui, ó! Você é doido? Você quer um buraco? Você quer comprar? Você quer comprar? Dá resto! Ah, meu Deus do céu! Não, você não vai me dar resto! Puta que me pariu, velho! 1, 2, 3, 2, 1 Não, você não vai me dar mais um buraco? Desligue-me! Houve você vir algo assim? Houve algo assim? Pega a roda toda!